Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivan Gricuc da 5576 Marketing e hoje aqui no Pode Harmonizar eu dou as boas-vindas ao Dr. Rafael Bepler. Dr. Rafael, é um prazer ter você aqui conosco. Você tem muita coisa para compartilhar das tuas práticas, da tua vivência, da quantidade de coisas que você já fez na área médica e especialmente na área de harmonização facial e corporal. Bem-vindo. Olá Ivan, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Vai ser um prazer esse bate-papo aqui para a gente trocar uma ideia a respeito desse mundo da estética aí que a gente está vivendo. E tem muita coisa além da estética, né doutor? Então assim, para começar a tua jornada, ela é uma jornada inspiradora, né? Como você se tornou médico. Você pode fazer um relato breve assim de como é que foi isso, o que que te motivou e como é que você chegou nessa parte da harmonização corporal e facial? Sim, com certeza. Quando eu era pequeno, eu nasci com um problema cardíaco, né? E na minha cidade teve um pouco de dificuldade em diagnosticar esse problema e por volta dos seis anos eu tive que fazer uma cirurgia no coração. fui para Curitiba, fiz a cirurgia e no meio desse período aí dos meus seis anos de idade até o final ali do ensino médio, eu convivi muito em um hospital. Eu tive que, enfim, retornar, fazer alguns procedimentos e ao invés de me traumatizar, isso acabou me despertando a vontade de exercer a medicina. Então, vivenciando toda essa prática no hospital, eu acabei tendo a vontade de ser médico, né? Eu admirava demais, assim, essas pessoas. E foi através disso, assim, que surgiu a vontade e que eu, graças a Deus, consegui fazer medicina e iniciei a trajetória dentro da carreira. E no hospital, acho que você deve ter tido muita experiência também vendo enfermeiros, técnicos, né? Nutricionista, vários outros tipos de profissionais. Por que o médico especificamente? Olha, eu não vou te dizer que toda questão atribuída ao médico também não chama um pouco de atenção da gente, né? A gente, obviamente, quer fazer uma boa faculdade, a gente quer ter uma qualidade de vida, né? Mas, assim, a questão das decisões, do raciocínio em si que o médico precisa ter e principalmente porque eu acho que era muito relacionado também à minha aptidão de ciências, biologia. E os médicos, principalmente na área de emergência, assim, que foi uma área que sempre me chamou muita atenção, a tomada de decisão rápida, essa linha tênue que tem que tomar as decisões, isso me chamava muito atenção. Se fosse uma adrenalina que é necessária, talvez? É, eu acho que sim, talvez. Isso não... Se você tem um problema no coração, isso não é uma coisa que é meio que... Contra? Tu vê. Concordo contigo. Mas, assim, o que que eu vou te dizer? É, eu já falei, inclusive, pra várias pessoas isso, eu acho que talvez essa trajetória poderia ter me traumatizado em vários âmbitos, né? E, na verdade, não. Eu acabei admirando muito mais a profissão e querendo exercer a profissão, né? Mas eu não vou te dizer que, às vezes, assim, a gente não tem que tomar um pouco de cuidado com a saúde mental, porque, realmente, isso pode dar um gatilho de algumas coisas. Mas, mantendo a cabeça no lugar, segue tudo bem. Sim. Eu te perguntei aquela parte dos enfermeiros, por exemplo, porque uma coisa que eu acho que se destaca muito e você trabalha muito isso nas suas redes sociais, é essa parte de conversar com vários tipos de profissionais, né? Profissionais da saúde, profissionais do bem-estar, né? Então, você, inclusive, auxilia muitos deles com tratamentos de intercorrências que eles têm. Você faz um trabalho diferenciado nisso, voltado também pra prevenção. É como se fosse um trabalho, praticamente um, digamos, o médico da família vai na casa das pessoas pra prevenir que doenças aconteçam. Os outros, os profissionais da saúde que te seguem, eles têm como se fosse um suporte extra, né? Com vários vídeos e várias explicações sobre isso. Isso vem dessa parte, também, desse respeito? Ou de alguma outra coisa? Então, isso, na verdade, aconteceu porque, quando eu me formei, a gente se forma na faculdade e a gente acha que a gente sabe tudo. E, na verdade, a gente não sabe nada. E, geralmente, o emprego do recém-formado são dois. Ou a gente vai pra unidade de saúde, né? Ou a gente vai trabalhar em emergência. Eu, como bom recém-formado, fui pra emergência, né? Me formei num dia, no dia seguinte eu tava de plantão. E a gente, muito inspirado, achando que sabia trabalhar com os pacientes, foi um plantão caótico, assim. Tudo que poderia chegar de mais grave chegou naquele plantão. E, obviamente, eu não tinha a capacidade técnica e nem teórica de estar ali naquele momento, né? Eu recém tinha formado, eu tava formado há um dia. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com enfermeiros e técnicos, assim, de 25 anos, 30 anos de informação. Que, quando eles percebiam a minha insegurança, eles chegavam e falavam, ó, doutor, quem sabe a gente não faz tal coisa. E, daí, eu comecei a perceber que o que eles diziam tinha muita lógica. E essa vontade de ajudar, mas não porque eu era médico, pensando no bem do paciente, me fez, assim, ter essa admiração, não só pela classe dos técnicos, mas por todos os profissionais. E, daí, adiantando um pouco na história e também voltando pro meu passado, quando eu fiz a cirurgia no coração, se não fosse os psicólogos, os enfermeiros, os técnicos, a dar o suporte pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, eu não sei como teria sido naquela época, sabe? E, quando eu trabalhei em UTI também, eu percebi que a gente conseguia dar um cuidado muito mais adequado pro paciente e atingindo um resultado melhor se a gente conseguisse fazer a saúde da forma multidisciplinar. Então, eu comecei a perceber que todos ali têm a sua importância, né? Quando a gente consegue unir o conhecimento do técnico de enfermagem, do dentista, do nutricionista, do enfermeiro, e chega num senso em comum pra uma decisão pra um paciente, a gente consegue oferecer muito mais qualidade de tratamento. E isso não se afasta na área da estética também, muito pelo contrário, né? É como se fosse uma obra de engenharia, assim, um carro, por exemplo, digamos assim. É, eu digo que a gente tem uma rede de suporte, né? Todos nós, a gente se suporta. O conhecimento, ele não é centrado no médico. O conhecimento, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ser dividido. As responsabilidades, elas são divididas. E num ambiente tão hostil e tão pesado como uma UTI, por exemplo, a gente conseguir dividir as decisões torna mais fácil pro médico. Porque a gente ainda tem muitos médicos que centram muito o conhecimento com eles, mas a gente tem outros médicos que sabem discutir com a equipe. Então, quando eu consigo conversar com a equipe e dividir essa decisão, a responsabilidade, ela se torna mais leve pra mim, né? Porque a gente acaba vivenciando muita coisa triste, levando pra casa. E a gente poder dividir isso com os colegas e ter essa decisão compartilhada é muito melhor. Bacana. E vamos adiantar um pouco a história, né? Você se destaca atualmente, principalmente, pelo ramo dos preenchimentos. O que te atraiu especificamente pra essa área dos preenchimentos, assim, que você desenvolveu essa expertise, etc? Pois é, eu tenho 10 anos de formado, sempre trabalhei em emergência UTI, né? Fiz toda a minha formação voltada pra essa área. Só que chega num momento, Ivan, que a gente tá um pouco cansado, assim, de não ter qualidade de vida, principalmente. Eu acho que o que esgotou muito, assim, principalmente pra nós médicos que trabalhamos com paciente grave, foi a pandemia. Porque a gente se viu em um momento em que a gente precisava muito de profissionais com o nosso conhecimento, com as nossas habilidades, e a gente não tinha. Então, a gente não podia se abster de não trabalhar. A gente tinha que... Então, ali foi um período que eu me afastei muito da minha família, que eu fiquei doente, eu fui o primeiro médico ali de onde a gente trabalhava atendendo os pacientes com Covid, que pegou Covid, cardiopata, né? E eu comecei a pensar, eu gosto muito do que eu faço, mas eu preciso de mais qualidade de vida, né? Eu preciso pensar e cuidar mais de mim. Mas eu queria também achar uma forma de poder melhorar a autoestima do meu paciente, né? Hoje, a gente trabalhava antigamente com pacientes graves, numa situação completamente diferente do que eu trabalho hoje. Mas eu queria poder fazer algo que impactasse diretamente a vida do meu paciente. Então, eu pensei, por que não a área da estética, né? Cuidar da beleza dos pacientes, lidar com a autoestima, porque a gente sabe que isso, na verdade, é só o gatilho de toda uma complexidade que vem por trás, né? Então, eu acho que o grande impulso foi realmente essa busca por uma qualidade de vida aliando conseguir ofertar para o meu paciente melhorar a autoestima, a saúde principalmente. Entendi. E em relação aos preenchedores, por exemplo, né? A escolha dos preenchedores. Existem diversos preenchedores disponíveis e existe alguma coisa, por exemplo, algum critério específico que seja ideal para você seguir, por exemplo, uma harmonização com esse preenchedor, com aquele preenchedor? Eu costumo utilizar, né? A gente hoje, basicamente, tem dois tipos de preenchedores mais conhecidos, que é o ácido hialurônico e é o PMMA, né? O ácido hialurônico, eu acredito que seja mais conhecido por todo mundo, e a gente acaba utilizando em maior quantidade e também a gente tem o PMMA. A questão da escolha vai muito da parte individual da conversa do paciente com aquilo que ele espera do procedimento também. Então, quando a gente tem aquele paciente que quer algo mais duradouro, né? Que seja algo definitivo, que tem certeza da mudança que ele quer, que quer um procedimento realmente definitivo, a gente acaba optando por um preenchimento definitivo. Agora, a gente tem também o perfil do paciente que gosta de estar frequentando a clínica, que gosta de estar se submetendo a procedimentos e gosta de optar pelo ácido hialurônico. Então, a escolha, no meu caso, na minha prática, é compartilhada com o paciente. Eu até digo para ele, olha, esse tem tais benefícios, esse tem tais benefícios, mas a escolha sempre vai ser do paciente. Bacana. E uma outra coisa, assim, você é muito conhecido pela parte das intercorrências, né? A tua rede social é forte nessa parte das intercorrências. Você costuma apresentar essas intercorrências no Instagram, em vídeos, explicando, olha, isso aqui acontece por causa disso, se você não prestar atenção nisso, vai acontecer. Então, assim, não faz isso, não faz aquilo. Como é que isso surgiu? Pela demanda que acabava chegando para mim, né? A gente, existe ainda essa cultura de que, às vezes, só o médico consegue resolver determinadas intercorrências, né? Então, vendo que pacientes chegavam até mim por coisas simples que talvez outros profissionais poderiam resolver, eu percebi que talvez trabalhando essa parte da educação continuada com outros profissionais da área da saúde que atuam na estética, a gente consegue impactar de forma positiva na vida do nosso paciente. Porque a maioria das intercorrências que a gente tem na estética, Ivan, elas são evitáveis, né? E as que acabam acontecendo, geralmente, são por erro de técnica. Então, se eu acabei tendo uma fatalidade de ter uma intercorrência com o meu paciente, é justo que eu saiba resolver, né? Obviamente, dentro da minha habilidade. E fazendo cursos com outros profissionais, eu comecei a perceber que realmente existia essa fragilidade no tratamento das intercorrências. E como médico, né? E a gente tendo, obviamente, a possibilidade de fazer uso de mais medicações que outros profissionais não podem, até procedimentos mais invasivos. Eu pensei, por que não, né? Estar atuando junto nessa área para poder estar facilitando mais a resolução dessas intercorrências e impactando diretamente de forma positiva na saúde dos pacientes para evitar sequelas ou coisas mais importantes que podem acontecer, né? Certo. E assim, a bioplastia de glúteo só deve ser o que mais acontece na harmonização glúteo. Deve ser o procedimento de preenchimento mais realizado atualmente. Você pode explicar para a gente como é que ela funciona? Então, a bioplastia de glúteo é maravilhosa, né? A bioplastia é maravilhosa, né? A gente tem que agradecer ao doutor Naco, que é o pai de tudo. E estar trabalhando com isso hoje, para mim, é um grande privilégio. Inclusive, você foi aluno do Naco também, né? Com certeza, né? Privilégio, né? Não só do Naco, como vários outros colegas que a gente tem. Então, Ivan, a bioplastia hoje a gente consegue resultado que nem a cirurgia plástica consegue, né? Não falando só de glúteos, mas todos os outros grupos musculares que a gente consegue fazer essa definição através do preenchimento com material definitivo, traz, assim, uma naturalidade que a gente vê muito na estética hoje em dia. Os pacientes, existe ainda o perfil dos pacientes que gostam dos exageros, né? Mas a grande maioria dos pacientes buscam a naturalidade. E a naturalidade que a gente não consegue observar, por exemplo, com a prótese de glúteo, né? Todo mundo, mais ou menos, que entende um pouco do assunto, consegue ver um bumbum que tem uma prótese, que fica um bumbum um pouco mais artificial. E agora, com a bioplastia, a gente consegue preencher diretamente o músculo, né? Então, a gente está simplesmente volumizando a própria anatomia do paciente. O resultado que a gente consegue esteticamente é muito superior, porque a gente está volumizando o que ele já tem, né? A gente faz o trabalho, digamos assim, de anos de academia e consegue a volumização de forma natural e que fica extremamente bonito. Mas tem muita polêmica em volta disso, né? Por que tem tanta gente que fala mal do PMMA, por exemplo? Desinformação, né? Preguiça de estudar. A gente tem internet hoje e na internet a gente consegue encontrar muita informação, tanto positiva quanto negativa. Mas, infelizmente, a gente tem uma mídia muito sensacionalista que acaba pegando qualquer caso que tem de algum preenchedor clandestino e acaba dizendo que é PMMA. O porquê, eu não sei. Mas, infelizmente, isso acontece. Então, casos famosos que a gente tem com pessoas famosas foram atribuídos ao PMMA e a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, eu, no meu Instagram, principalmente, eu trabalho tentando mostrar para as pessoas estudos científicos, tento compartilhar o meu dia a dia, mostrando a segurança do produto para que a gente consiga tirar esse estigma que foi criado, né? A gente sabe que, antigamente, a gente tinha uma partícula que não era tão bem desenhada, mas depois a gente teve toda a regulamentação da Anvisa que desenhou melhor a partícula. Hoje, a gente tem total tranquilidade e certeza daquilo que a gente coloca no nosso paciente. Então, eu, particularmente, jamais colocaria algum tipo de produto no meu paciente que pudesse trazer mal à saúde dele. Então, assim, o PMMA, ele é disparado de dentro de todos os produtos que existem. Eu acredito que o melhor preenchedor e bioestimulador de colágeno que existe. O problema que a gente tem em relação a todo esse preconceito é a desinformação, né? Infelizmente, a gente tem lugares que têm alcance maior das pessoas, que é a televisão, que é o noticiário, e as pessoas, muitas vezes, não têm acesso a estudos e uma fonte de informação mais verdadeira e fidedigna, né? E é o que eu tento fazer no Instagram, né? Trazer essa fonte de informação científica que tem um linguajar um pouco mais complicado e simplificar isso para que as pessoas entendam que o PMMA não é nada do que eles falam. Bacana. E falando nessa parte de estudo, né? De informação, você está concluindo agora a quarta pós-graduação. Isso. E pelo que você me falou, você já está planejando a quinta e a sexta também, né? Por aí. Assim, como é que essa educação continuada que você pratica, na verdade, como é que isso impacta na tua prática? Em tudo, né? Eu acho que como médico, a gente não pode parar de estudar. A medicina, ela está em constante evolução e todo dia a gente tem um artigo científico sendo publicado, um não, né? Milhares de artigos científicos sendo publicados, medicações sendo testadas. E as pós-graduações, elas dão ao médico a oportunidade de a gente estar próximo a pessoas que costumam estar muito atualizadas e nos dá a possibilidade de evoluir profissionalmente, né? Então, eu dentro de um curso de pós-graduação, eu tenho certeza que eu estou absorvendo um conteúdo e que eu vou colocar aquilo na prática e vou estar beneficiando o meu paciente. Então, assim, eu tenho o meu hábito de estudar em casa, de entrar em sites com artigos e ler, mas o fato de você voltar na cadeira de aluno e estar ali escutando uma pessoa que às vezes tem mais para contribuir no teu conhecimento, acaba agregando muito na minha prática, no consultório principalmente. E, assim, essa tua prática toda, né? Essa tua busca por conhecimento todo, ele tem te levado para vários lugares interessantes. Esses dias você estava palestrando para 300, 400 médicos, né? Médicos? Não, profissionais. Profissionais, isso. Então, assim, como é que funciona isso para você, esses convites? Como é que chegam essas mensagens para você? Como é que é? É, então, agora, nessa questão das intercorrências, principalmente, eu estou sendo mais visto por conta da acessibilidade, principalmente com os outros profissionais, né? Então, como você citou, a gente teve esse evento recentemente em que eu fui falar a respeito dessa parte da estética integrativa que a gente diz hoje, que é olhar o nosso paciente como um todo, não apenas como um lábio, um malar, um bumbum. Não, a gente tentava esse paciente de uma forma mais holística, né? E os convites estão surgindo, né? Aproveitando, tem muito médico que fala de uma forma holística, né? O que significa isso, para todo mundo entender? É a gente entender que o nosso paciente, ele não é segmentado, né? Eu não vou tratar você, Iva, com um problema de coração. Eu tenho que entender que você é um sistema. E você tem, dentro do teu problema de coração, ou da tua queixa na estética, existem vários outros problemas que muitas vezes não são vistos. Principalmente relacionado à saúde mental, alimentação, atividade física, que é fundamental para a gente conseguir atingir um resultado estético, né? Então, eu costumo sempre dizer para o meu paciente, se você não tiver saudável, você não vai conseguir ficar bonito. Porque a gente precisa que teu corpo esteja em equilíbrio para que isso aconteça. Então, por isso que a gente usa o termo até de estética integrativa. Porque é a maneira que a gente tem de olhar o nosso paciente como um todo para melhorar a qualidade de vida dele, não só em saúde física, mas também mental, e fazer com que o nosso procedimento estético consiga todo o potencial que a gente tenta oferecer para o paciente. Ele é o protagonista da mudança que ele quer. Entendi. E isso, por exemplo, inclui também a parte da desmorfia, né? E parte de outras coisas, coisas psicológicas, às vezes, que a gente tem mesmo, confiança mesmo. Só que é meio que uma via de duas mãos também, né? Quando você faz um procedimento estético, às vezes, a pessoa fica mais confiante, mas se ela não fizer, ela tem uma bagunça nisso também, não tem? É, a gente não pode ser 80, né? Eu sempre priorizo a consulta. Mesmo que for uma toxina botulínica, eu priorizo a consulta com o meu paciente. Porque eu acho muito arriscado hoje, a gente que atua na área da estética, a gente não se preocupar em como está a saúde mental do nosso paciente, a saúde física do nosso paciente, e já marcar um procedimento de cara. Então, eu gosto de trazer o paciente até o consultório, entender o contexto que ele vive, para saber se o que eu vou oferecer para ele se encaixa para ele naquele momento. Porque muitas vezes, as queixas que eles me trazem, não é somente em relação à estética. Tem outras coisas por trás, principalmente relacionado à saúde mental. Então, a gente pega muito paciente com desmorfia, que vê uma coisa que não existe, e como médico, principalmente, eu tenho a liberdade de poder indicar um tratamento, indicar um colega, uma psicoterapia. Desmorfia, por exemplo, a pessoa vê-la mais gorda, vê-la mais magra. É mais ou menos assim, né? Então, e é muito comum isso na estética, né? Mas o que eu fico um pouco triste é que, por mais que eu saiba que eu esteja trabalhando dessa forma, muitas vezes, esses pacientes acabam encontrando quem faça. Então, é meio que a gente está enxugando molhado, né? A gente vai tentando trabalhar de forma responsável e nos cursos e nas palestras que eu vou, eu tento passar isso para os profissionais que eles nunca podem perder a essência de que são profissionais da saúde. Ninguém se formou em profissional de estética. A gente se forma em um curso da área da saúde e depois se especializa na área da estética. Então, a nossa essência é cuidar da saúde das pessoas. E é isso que eu tento transmitir. E aproveitando essa deixa, assim, você tem alguma história emocionante, alguma história engraçada, alguma história divertida que você teve nesses anos de prática todos? Tenho. Tenho história emocionante, tenho história engraçada. Uma história mais ou menos cômica, assim, que eu tenho é de uma paciente que foi me procurar para fazer alguns procedimentos estéticos. Ela estava passando pelo término de um relacionamento com um filho pequeno e ela começou, assim, não, vou fazer um procedimento estético e eu gosto, assim, às vezes, de pegar esse tipo de paciente e vamos fazer alguma coisinha aqui, mas sempre conscientizando que ele precisa fazer atividade física, se alimentar direito. A gente começou a ter todo esse cuidado e ela se transformou, virou outra mulher, ela floresceu para a vida e ela já tinha se separada no momento que ela foi consultar comigo. E depois, assim, de um ano e meio, mais ou menos, que ela era, que ela ainda é, na realidade, né, a minha paciente, ela retornou dizendo que o marido, desde que encontrou ela na rua, fazia uns dois meses, mais ou menos, começou a ficar no pé dela porque queria voltar, porque queria voltar, porque talvez no casamento ele não visse aquele potencial todo, né? E não foram os procedimentos estéticos que ela fez. Talvez o procedimento estético foi o gatilho que ela precisava para se amar e ser vista da maneira como ela teria que ser vista, né? Isso, geralmente, você só consegue quando você se importa, não se importa com você, mas quando você busca melhorar também você mesmo. Então, às vezes, tem muito médico que fala isso, né? Aqui no programa, inclusive, que a pessoa vem no consultório, ela faz um procedimento e isso é um gatilho para mudar a vida dela. Sempre, eu percebo muito. E uma história emocionante que eu tenho em relação à bioplastia, Ivan, eu tive uma paciente que ela fez muitos procedimentos assim, tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos, fez abdominoplastia, fez lipo, fez lipo enxertia, colocou gordura no bumbum. Quando ela botou a gordura no bumbum, ela começou com um processo inflamatório ali na região, ficou dolorido, ela retornou no cirurgião, pediu para ele tirar e ele foi, tentou tirar o que ele conseguiu e os anos se passaram. Mas, passou algum tempo e ela percebeu algumas irregularidades no bumbum dela. E não eram pequenas irregularidades, eram... Ela ficou completamente deformada. Porque, provavelmente, aonde ele lipoaspirou o bumbum dela na região da lipo enxertia, ele não lipoaspirou em todos os locais. Então, ficou realmente locais com fibrose. É, e ficou com um relevo completamente diferente do que um bumbum deveria ter. E essa paciente fazia quase 10 anos quando ela me procurou. Ela só usava vestido. Porque ela ficou com uma projeção superior do bumbum e depois ela não tinha mais nada. Ficou praticamente um buraco embaixo do bumbum dela. E se ela colocasse qualquer calça, dava pra ver que alguma coisa tinha acontecido. tanto é que quando eu examinei ela, eu perguntei você teve algum trauma, alguma coisa, que teve perda de músculo? Daí ela me contou toda a história que aconteceu. E a gente fez a bioplastia do glúteo dela. A gente conseguiu recuperar o volume do glúteo dela. E a primeira coisa que ela fez quando ela saiu do procedimento foi comprar uma calça leg. Vestiu, me mandou foto emocionadíssima de estar com o bumbum dela de volta. E começou a fazer academia. e assim, problemas que ela tinha psicológico, depressão, ela tinha tentado suicídio, sabe? E assim, a vida dela transformou, sabe? Então foi muito emocionante e ela foi no consultório, a gente fotografou, a gente chorou junto, foi muito legal. Bacana, tem muito caso assim na estética, é um negócio impressionante isso. E o legal da bioplastia, que eu gosto muito de falar, é que com o PMMA a gente consegue na parte da medicina reparadora fazer coisa que nenhuma outra área da medicina consegue fazer. E eu gosto muito dessa parte da medicina reparadora de agenesias que a gente vê, de síndromes que às vezes o paciente não tem um grupo muscular ou sofreu algum trauma, um assistente de carro, alguma coisa, e já foi em diversos médicos e ninguém consegue resolver, não tem prótese que encaixa ou é tudo muito caro. E com o PMMA a gente consegue devolver, né, aquele aspecto anatômico mais aceitável para esse paciente e transforma a vida dele completamente, né. Bacana. E assim, quais procedimentos você tem feito mais atualmente? A bioplastia ela está começando a ser um procedimento que está vindo mais à tona. As pessoas estão começando... Vindo até de outros lugares, né, que você está atendendo gente de tudo que é canto lá em Santa Catarina. Sim, como a gente está trabalhando muito nessa questão de levar a informação correta para o paciente, a gente tem ferramentas boas na internet hoje em dia, a gente está começando a captar os clientes por conta da informação correta. Então, eles vêm com muitas dúvidas, a gente conversa, a gente mostra, eu às vezes envio o artigo científico para os pacientes e eles fazem a leitura, a gente conversa e eles começam a entender. Então, assim, eu trabalhava muito com a parte facial, né, eu, particularmente de todos os procedimentos da face, o que eu mais faço é lábio, as pacientes adoram o preenchimento labial que eu faço, mas agora eu estou começando a despontar nessa parte da bioplastia de glúteos porque a gente está conseguindo mostrar para todo mundo a maravilha que é o PMMA nesse procedimento. Olha, e assim, você acha que tem um segredo para o sucesso na área da medicina estética? Tem uma receita para o sucesso, não? Ivan, eu não sei se tem receita, sabe? Eu, particularmente, tento aplicar para a minha vida sempre a humildade, a honestidade, tentar me colocar sempre no lugar do meu paciente, né, para entender que ele não está vindo até mim para fazer somente um procedimento, que muitas vezes ele está indo com uma dor e que essa dor é uma dor, às vezes, de muitos anos. então eu acho que essa questão da empatia, de a gente ser humilde, de saber fazer as coisas da forma correta, ser justo, transparente com o nosso paciente, eu acho que isso conquista talvez a confiança e faz a gente ter sucesso, né? A gente tem que ser honesto sempre. E nessa questão da honestidade, eu vejo muitas pacientes chegando para mim com intercorrência e eu pergunto para elas a respeito dos produtos que foram utilizados, se elas sabem, marca, enfim, e muitas delas não sabem. Então, toda palestra que eu dou, as aulas que eu converso com os profissionais, eu sempre oriento também, mostrem o que vocês estão utilizando. Eu faço questão de abrir a caixinha de tudo que eu vou usar no meu paciente na frente dele, para que ele tenha plena certeza do que ele está se submetendo, do que está sendo injetado no corpo dele e eu dou a bula para ele levar para casa. Então, eu acho que não existe uma receita para o sucesso. Eu acho que tudo que você faz com amor, tudo que você faz com dedicação, com disciplina, você vai conseguir atingir o sucesso. É amor, disciplina, empatia, humildade. Eu acho que talvez se isso é uma receita, para mim, essa é a receita. Interessantíssimo. E você tem feito vídeos, inclusive, mostrando esses produtos. Então, você mostra o hidroxapatita, mostra o PMMA, mostra o ácido agrônico, mostra o Botox. Então, gente, isso aqui é tal coisa, e você explica como é que funciona o procedimento. Eu acho esses vídeos muito, muito, muito bacanas, muito, assim, esclarecedores para muita gente. Então, é que as pessoas não sabem, né? A gente fala de PMMA, os pacientes chegam para mim e falam, tá, mas o que é o PMMA? Ele é um plástico? Ele é alguma coisa que você coloca? Como que é? Como que é um ácido alurônico? Como que é uma hidroxapatita? E através dos vídeos eu tento mostrar para os pacientes como que é o produto, como que a gente coloca. Alguns produtos, eles têm um veículo de transporte que vai levar até onde a gente quer que fique, outros não. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de produtos hoje no mercado e cada produto vai se adequar melhor para o perfil de paciente que chega até nós, né? Então, eu acho importante estar compartilhando isso na internet para que eles tenham conhecimento realmente, para que não fique restrito somente a nós. É importante o paciente saber, né? Demais. E é importante demais saber do produto, né? O PMMA é uma coisa interessante porque, assim, ele vem com umas etiquetinhas, né? E você pode colar essas etiquetas na receita do paciente ou no guia de tratamento também, tem várias coisas assim. E tem muitos, os outros produtos tem isso também? Tem. Inclusive, quando eu vou fazer a bioplastia, eu digo para o meu paciente, a gente faz toda a documentação, uma série de exames, né? Que é muito importante a gente fazer antes do procedimento e quando eu vou entregar as orientações, as receitas, a gente consegue destacar um adesivinho com o lote e eu entrego. E eu sempre falo assim, eu não estou te entregando porque a gente fez PMMA. Eu estou te entregando porque eu faço isso com todos os produtos que meus pacientes utilizam. Porque se eu estiver entregando só pelo PMMA, é porque indiretamente eu estou achando que o PMMA vai dar problema. Não, o problema não é o PMMA. Todos os produtos podem dar problema. A questão é quem está aplicando o produto. O ácido hialurônico, ele pode ser extremamente perigoso em uma mão que não está habilitada para injetar. A mesma coisa o PMMA. Então assim, todos os produtos a gente pode fazer isso. A questão é quem faz, a maioria não faz. Então, a gente acaba ficando com esse limbo às vezes que os pacientes chegam e dizem, ah, eu fiz um preenchimento, fiz um bioestimal dor de colágeno, mas o que você fez? Não sei. E tem muita gente que busca qualquer tipo de profissional, né? Então assim, tem vários profissionais da saúde que eles estão realmente habilitados a fazer procedimentos com aquele ou com outro produto, mas tem outros que não, né? Então, existe algum jeito da gente saber, por exemplo, como paciente, quem que pode fazer esse procedimento, quem que não pode? É muito difícil, né? Porque os profissionais eles já se identificam, né? Toda profissão na área da saúde, ela é regulamentada pelo seu conselho, né? A pessoa que tem um pouco mais de interesse em tentar saber isso, se ela acessar o conselho regional ou federal de farmácia, por exemplo, ela vai saber se o farmacêutico é habilitado ou não pra fazer determinado procedimento. Mas infelizmente, a gente não consegue isso de forma muito clara na internet. Então, o que eu sugiro pros pacientes é que se houver algum tipo de dúvida, se determinado profissional pode ou não fazer algum tipo de procedimento, é realmente na internet, pesquisar, né? Saber se o conselho permite que esse profissional esteja habilitado pra fazer esse tipo de procedimento, porque infelizmente a gente vê muita clínica clandestina com profissionais que não são nem profissionais da saúde fazendo atrocidades por aí. e realmente assim, os pacientes infelizmente ainda acham que o mais barato é o que vai trazer o melhor resultado. O PMMA, por exemplo, é um exemplo disso, né? O PMMA, ele pode ser usado só por médicos. E aí, tem muita gente que faz procedimento estético até em academias, às vezes assim, sem nenhuma coisa de segurança, sem nada. Só injeta alguma coisa na academia porque fala que é bem estimulador de colágeno. É mais ou menos isso que funciona quando dá problema? Sim, exatamente. Eu, inclusive, até recentemente atendi um paciente em um plantão meu que ele procurou profissionais na época que ele se injetou o produto e ele não encontrou nenhum profissional que conseguisse injetar o produto pra ele. Então, ele conseguiu o produto, não sei de que forma, e ele se auto injetou o produto. Então, você consegue. É fácil você encontrar pessoas que se submetem ou que fazem esse tipo de procedimento. Não é difícil. E o que mais é perigoso nisso é porque muitas vezes você não sabe exatamente o que está sendo colocado em você. A gente vê muito, principalmente aqui em São Paulo, com os professores que passaram durante a pós-graduação relatos de pacientes que foram em clínicas e o profissional disse, não, a gente está colocando o PMMA e depois complicou. Caiu na mão de um colega médico e foi visto que era silicone industrial, que era sintol, ADE e todas essas outras substâncias. E outras complicações também são uso de agulha, né? Exatamente. Às vezes a pessoa não sabe nem o jeito de aplicar e usa uma agulha para aplicar uma coisa que já é ilegal e ainda causa mais danos ainda, né? É. Inclusive até a gente teve uma paciente que ela foi em uma clínica de estética, sim, e ela mostrou para nós o vídeo de ela fazendo o procedimento e ela fez aplicação de silicone industrial no bumbum e fica muito feio porque não é um produto como o PMMA que é injetado intramuscular, que volumiza como músculo, ele escorre, né? Faz um processo inflamatório muito grande e isso gera muito desconforto e fora os riscos de vida que essa pessoa corre. E ela mostrou para nós, a profissional literalmente pega uma seringa de 60 ml que é uma seringa grande, coloca no bumbum e injeta aquilo com agulha. Só para comparação, você falou 60 ml o PMMA vem em seringa de 3, né? A maior deles. Então você pensa só o risco, né? De você pegar uma agulha, coloca no bumbum do paciente e ela injetou os 60 ml empurrando assim com a mão, né? E daí a gente pensa, e se pega um vaso, né? E faz uma embolia, faz uma complicação mais grave. Mas acontece, né? A gente sabe que isso acontece. Nossa! Deu até uma agonia aqui agora. É como se fosse assim, a impressão que a gente teve era gado sendo vacinado é igual, sabe? É muito triste na realidade a gente saber que existem pessoas que fazem isso sabendo o risco que corre, né? E eu não digo nem pela pessoa que está se submetendo, eu digo ao profissional que faz esse procedimento, que oferta esse procedimento para a pessoa, porque isso é um ato contra a vida, é criminoso isso, né? Completamente criminoso. Demais! Nossa! Deu uma agonia gigantesca aqui só de pensar. E assim, uma outra coisa, o glúteo não é oco, né? A gente tem coisa dentro da bunda, tem coisa dentro do corpo, né? Então, tem muita gente também que aplica nos bíceps, nos tríceps, etc, para parecer mais forte, né? É, então, esse paciente até que eu citei, que eu atendi, ele se auto aplicou esse produto, né? Ele colocou em toda a região do peitoral, botou em bíceps, tríceps, deltóide, trapézio, rosto também, ele pegou uma agulhinha de insulina, fez toda a mandíbula dele, fez nariz, fez olheira, e ele chegou para nós, uns seis anos depois que ele aplicou esse produto, porque ele começou a fazer uma reação inflamatória, e nenhum médico conseguiu tratar, porque é muito complicado esses preenchedores esclandestinos de a gente conseguir tratar, e pior, a gente não consegue remover, né? Ele chegou para nós, assim, Ivan, ele estava com uma placa, ele não tinha mais o peitoral e o abdômen, ele tinha uma placa aqui na região anterior do tronco dele, ele não conseguia mais mobilizar os braços, e o rosto dele ficou todo inchado, ele mal conseguia abrir os olhos. A gente fez o internamento do paciente, ele foi submetido a antibiótico terapia, usou antibiótico no hospital, e foi avaliado pela cirurgia plástica e infelizmente não teve o que ser feito, porque a partir do momento que eles se injetam esses produtos e isso acaba causando essa fibrose, você não tem o que fazer, você não tem como mutilar a pessoa para tirar, né? E o paciente vai ficar com isso para o resto da vida. São coisas complexas, né? É uma responsabilidade muito grande do profissional de saúde, de qualquer profissional de saúde, e do próprio paciente também, nesse caso foi do próprio paciente e até pela questão de informações, às vezes, né? Então tem muita gente que fala, não, pode fazer, não sei das quantas, a gente tem que tomar muito cuidado de onde a gente tira nossas informações também, né? Sim, e é isso que eu quero deixar claro para todo mundo e acho que aqui é um espaço muito importante, o trabalho de vocês é muito legal nesse sentido de que o PMMA ele é um produto regulamentado pela Anvisa, a gente pode utilizar, é um produto não alergênico, ele é biocompatível, é tudo e um pouco mais do que eu falo lá no meu Instagram. Mas o importante do produto é a gente escolher um profissional habilitado, porque como você disse, o glúteo, por exemplo, a gente tem várias estruturas dentro dele que são estruturas nobres, a gente precisa entender de anatomia, dos planos que a gente vai fazer a colocação desse produto. Infelizmente, a gente tem alguns profissionais e agora a bioplastia se popularizando mais, a gente tem profissionais que estão se arriscando sem saber e sem ter o conhecimento adequado para estar fazendo isso. Então, podem fazer PMMA com toda a tranquilidade do mundo porque é um excelente produto. Além de ele volumizar, ele vai bioestimular, então, ele é maravilhoso. só que a gente precisa saber o profissional que está fazendo isso, saber se ele tem a formação adequada, se ele tem as técnicas adequadas de aplicação para que a gente não venha ter problema também, porque o problema, mais uma vez eu digo, não é o produto, é quem está aplicando o produto. Uma coisa que é interessante você falando nesse sentido é assim, se a gente for comparar, por exemplo, uma cirurgia plástica que coloca uma prótese, a gente nunca escuta falar que o problema é da prótese, é sempre o cirurgião. Já pensou nisso? Sim. Então, é mais ou menos a mesma comparação que você está fazendo, não é? É, porque não deixa de ser na realidade, é algo técnico que a gente está fazendo. Então, quando a gente vai, diferente de um raciocínio clínico para a gente fechar diagnóstico de uma doença, quando a gente faz um procedimento mais técnico, a gente realmente precisa conhecer planos, conhecer a anatomia. então, como você citou, não é o problema da prótese, é o problema do cirurgião, a mesma coisa é o PMMA, o problema não é o produto, o problema é quem aplicou. Então, se eu aplicar de forma inadvertida, sem conhecimento anatômico, sem o conhecimento necessário, eu vou trazer problema sim, né? Então, é muito importante que a gente esteja se qualificando sempre, estudando sempre, e que as pessoas que desejam fazer os preenchimentos com preenchedor definitivo, que é o PMMA, procure os profissionais adequados que saibam de verdade, né? Estar fazendo esse tipo de procedimento. Uma das coisas que você já fez, pelo menos uma das suas pós, não sei se durante a faculdade, também foi a parte de dissecção, né? De canáver. Sim. Quanto é isso é importante para o médico, por exemplo, e para essa parte, principalmente quando você mexe lá nos planos profundos? É, na faculdade a gente tem uma noção muito boa de anatomia, né? Só que quando a gente, a gente estuda anatomia na faculdade, hoje em dia eu acho que existem métodos, eu não sei, a minha faculdade foi no método tradicional, a gente tinha disciplinas, mas hoje existe um método em que cada vez menos o aluno vai para o laboratório de anatomia, a gente estuda, eles acabam estudando mais por livro, e o livro acaba sendo algo ali no 2D, né? A gente não tem a dimensão, a noção de profundidade, a não ser que você vá fazer uma especialização de cirurgia, que você coloque a mão ali e realmente entenda. Então, quando a gente não tem essa experiência de poder estar lidando realmente ali com o cadáver, a gente ter esse conhecimento de estar procurando um curso e agora a gente tem a possibilidade de fazer os cursos com cadáver fresco, né? Que é completamente diferente da minha época de faculdade, daqueles cadáveres que são formalizados e as estruturas estão todas danificadas, a gente consegue ver no 3D exatamente a profundidade, de que tipo de estrutura existe ali, o que pode ter de risco, o que não pode. Então, é imprescindível, assim, essa busca da educação continuada, principalmente na questão da anatomia, para procedimentos definitivos principalmente, né? Sim. E, assim, isso é meio esquisito quando a gente fala, né? Falar nesse termo, mas é uma coisa, assim, o conhecimento que você acaba adquirindo, fazendo essa, praticando, né? com essa disponibilidade, digamos, é uma coisa importantíssima que você nota as estruturas, você nota onde você pode mais, onde você não pode, inclusive muitas técnicas, elas são desenvolvidas por causa disso, né? Elas são descobertas por causa disso. É, a gente tem que entender que, como você disse, né? Parece um pouco, assim, chocante a gente falar disso, mas na medicina, o quanto mais a gente conseguir se aproximar da realidade, mais a gente vai conseguir trazer segurança para o nosso paciente. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, né? De poder estar trabalhando com, como eu posso te dizer, a gente consegue trabalhar com estruturas mais preservadas, né? E isso vai trazer mais segurança para a gente do que a gente vai ter na realidade. Então, desmistificando um pouco essa parte que as pessoas acham que estudar em cadáver é algo macabro ou alguma coisa assim, não. A gente faz tudo com muito respeito, muita técnica e isso é imprescindível para a construção do nosso conhecimento e para levar isso para o nosso paciente também. E, assim, tanto é importante essa parte do respeito, né? Que, pelo menos, quando eu vi, tem sempre uma oração antes, tem uma... tem várias... tem toda uma... não é como se fosse uma tradição, mas tem toda uma... uma sessãozinha, uma sessão de respeito, digamos assim, né? Sim, eu sou suspeito a falar porque eu fui monitor de anatomia durante três anos durante a minha graduação. Então, eu era o rato do laboratório de anatomia, né? Eu pegava os cadáveres do tanque, colocava na mesa, o pessoal terminava de estudar, a gente recolhia, colocava de volta. Então, a gente tem que ter a consciência de que são seres humanos, né? Que, às vezes, doaram seus corpos ou não, mas estão ali para que a gente consiga estudar, para que a gente consiga construir o nosso conhecimento. Então, existe sim esse ritual e mesmo que não exista, eu sempre tive muito respeito e sempre fiz mentalmente esse tipo de coisa para que, enfim, a crença de cada pessoa, eu tenho a minha crença, a minha espiritualidade e eu sempre tentei, assim, de alguma forma, agradecer, né? Pela oportunidade de poder estar usando, né? Aquilo para estudo. Certo. Doutor, você tem mais alguma mensagem que você queira falar para o pessoal? Como é que a gente te encontra nas redes sociais e etc? É, o meu Instagram é arroba doutor rafael bepler com dois p's. Convido a todos que vão lá olhar o meu trabalho, eu gosto de trabalhar em rede social muito com a informação com a veracidade, principalmente quando a gente fala a respeito de PMMA. Então, se você tem dúvida a respeito do PMMA, do produto, ouviu falar alguma coisa, vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha no material que eu faço a respeito do produto que eu tenho certeza que vocês vão, pelo menos, começar a pensar com um pouquinho mais de carinho em relação às notícias e às coisas que vocês veem pela internet. E acho que cada vez mais a gente está conseguindo, na parte da estética, fazer esse olhar mais integrativo para os pacientes e as pessoas entenderem que o cuidado ele não é só estético, que a gente antes de pensar em ficar bonito a gente tem que ficar saudável e que tudo isso faz parte de um contexto geral na saúde da pessoa. Então, a gente pode sim fazer toxino, preenchimento, mas quanto mais saudável a pessoa tiver, mais potencializado a gente vai conseguir entregar esse resultado. Show. Doutor, para a gente finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta. Quando eu fui te apresentar à minha esposa, eu falei assim, doutor, essa aqui é a Laura. Por que você deu uma gargalhada? Porque a minha papagaia se chama Laura. A minha papagaia se chama Laura, mas não foi eu que escolhi esse nome para ela, tá? A gente comprou ela, ela foi abandonada por um casal e quando a gente foi lá no aviário para escolher, eu nem ia comprar um papagaio para começo de conversa, a gente queria uma calupsita. E daí a gente viu que tinha um papagaio maiorzinho lá e daí a gente estava olhando e o rapaz que trabalhava na loja falou assim, ó, tem essa papagaia aqui, ela está com sete anos. Daí eu fui tentar entender a história dela e ele disse que ela tinha sido enfim, abandonada, era de um casal, eles se separaram e daí ela olhou para nós e falou assim, Oi Laura. Daí eu falei, ó que legal, ela fala o nome dela, dele sim, ela fala o nome dela. Deu, não, é essa D que a gente vai pegar. E agora a Laura está lá em casa. Mas não é a tua esposa, minha papagaia. Beleza, doutor Rafael, foi um prazer imenso conversar contigo, obrigado por todas as informações, pelo conhecimento, acho que o pessoal que está assistindo, que está ouvindo também vai assim, ter um, aquele boom na cabeça e gente, até o próximo episódio do Pode Harmonizar. Obrigado, um abraço. E aí